Em conversa, Cristiana e Bruno Savat acabaram por revelar qual o prêmio final deste, abre aspas, R-E-E-N-C-O-N-T-R-O, fecha aspas. A nova edição do RIN Elite Show começou esta terça-feira, dia 29 de maio, depois de ter terminado no domingo a, abre aspas, Casa do Segredo 7, fecha aspas. Tiago Rufino foi o grande vencedor da sétima, abre aspas, C-A-S-A, fecha aspas. Manuel Luiz Golcha continua a ser o anfitrião do programa mas, no entanto, a voz mudou. Leia ainda, Tiago revoltado com o prêmio final. Abre aspas, elenco, fecha aspas, desta nova, abre aspas, novela da vida, R-E-A-L, fecha aspas, que vai durar apenas um mês, conta com 10 concorrentes. 5 homens e 5 mulheres, da edição mais recente de outras mais antigas. Mas qual será o valor do prêmio final que o vencedor deste, abre aspas, reencontro, fecha aspas, levará para casa? Leia também, Bruno Savat e Nuno vivem primeira tensão na casa. Pois bem, em conversa, Cristiana e Bruno Savat revelaram que o prêmio final é de 5 mil euros. O valor tem vindo a baixar cada vez mais, com o passar das edições. Fotos, em palha, D-R E aí E aí E aí